Será inevitável que a gente fale desse assunto aqui muitas vezes adiante, porque é um caso que está ocorrendo no mundo ainda e chegará no Brasil. Aquilo que a gente vivencia agora na Espanha, na Itália, aqui na Europa, e o que os chineses vivenciaram semanas atrás, será o futuro do Brasil e talvez pior. Ontem eu mencionei aqui sobre filmes de zumbi, que eu gosto bastante, e eu disse que um dos aspectos que você observa nesses filmes, que eles retratam nesses filmes, é um modo como governos entram em colapso ou lidam com a questão de um caso como uma pandemia de infecção de zumbi, no caso, que é de ficção, é uma invenção, mas que isso também reflete o modo como o mundo lida com esse tipo de questões. Muitas vezes, não sei se vocês sabem disso, mas talvez saibam, muitas vezes para escrever um livro ou fazer um filme, os autores pesquisam bastante para ver como seria a reação no mundo real, porque você tenta reproduzir algo que tenha minimamente um contato com procedimentos fatuais, como as pessoas agem, como os governos procedem, como o exército agiria nesse tipo de situação. Nem sempre pesquisam, mas via de regra, se você tem um compromisso com o negócio, você pesquisa. E o pior governo, o pior governante que você pode imaginar para lidar com um tipo de situação dessa é o Bolsonaro, porque ele não apenas é incapaz de tomar decisões acertadas para lidar com isso, ele é bom para lidar com inimigos imaginários, comunistas, por exemplo, que, sabe, uma revolução comunista que não tem projeto para isso, não existe, ele é bom para lidar com isso, inimigos imaginários, os globalistas, mas para lidar com questões reais mesmo, com o vírus, ele é muito incompetente, porque ele não apenas não tem medidas práticas para isso, como ele nega a existência disso, ele nega que isso seja um risco. E aqui é importante ressaltar o que está acontecendo, gente. Eu vou dar um exemplo bastante prático para vocês poderem pensar sobre isso, sobre qual é o risco de fato. Porque a doença mesma, ela não é tão letal assim em certa faixa etária. Então, assim, de 0 até 50 anos, a taxa de letalidade dela é bem baixa. Poucas pessoas morrem com a doença. Mas quando passa a faixa etária, você começa a ter um aumento bastante grande de letalidade. Se seus pais foram idosos, se seus avós foram idosos, isso pode, sim, pôr em risco a vida de pessoas que você ama muito. E eu vejo que muitos brasileiros não estão levando a sério a situação. Basta ver, por exemplo, o vídeo de ontem. Sério, gente. Uma situação como essa, você tendo manifestações do gado bolsonarista. Em uma das manifestações em Goiânia, o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, ele foi lá falar com a população. Assistam o que ele disse. Que ninguém mais do que Ronaldo Caiado enfrentou as esquerdas no Brasil. Segundo lugar. Sou um dos governadores dos poucos, pode-se dizer, quase entre os três únicos, que apoia o presidente Bolsonaro. Mas vocês têm que entender uma coisa só. Vocês têm que entender que eu sou um médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações, provoquem a disseminação, do vírus do coronavírus. É o direito que você tem. Agora nós já temos em Goiás, quatro casos já convalidados. Nós já temos em Goiás a disseminação do vírus de uma forma comunitária. Como tal, carro de som, quando eu baixei o decreto, não vai ter torcida em campo de futebol, não vai ter eventos no Estado de Goiás, e não vai ter carro de som nas ruas, olha. Se vocês quiserem, pedem seus carros e vão andar, mas não sejam irresponsáveis de amanhã transformar Goiânia no ambiente de disseminação do vírus. Vocês precisam atender que a hora de morrer a uma família de vocês aqui, vocês vão estar chorando na porta do palácio. Esse é que é um absurdo. Se você precisa de ter noção de seriedade, não se mostre apoio ao governo, colocando em risco a sua população. Estão entendendo bem? O que a gente tem aqui? A gente tem um governador do DEM, Partido Democratas, que é apoiador do Bolsonaro, é um governador bolsonarista, ele mesmo diz ali que apoia o Bolsonaro, ou seja, de certo modo, é alguém que contribuiu para esse cenário de coisas agora, é alguém que, de certo modo, apoia o fascismo brasileiro, mas, como médico, ele tem a consciência de que o papel dele é salvar vidas. E por causa desse juramento que ele fez na medicina, ele entende os riscos de você ter dezenas, centenas ou milhares de pessoas nas ruas aglomeradas. Porque esse vírus é altamente contagioso, é altamente contagioso mesmo, gente. Uma pessoa pode passar para centenas de pessoas, é mais contagioso do que a gripe, embora, como eu disse, não seja tão letal. Então, o exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte. Imagina que você tenha um centro médico, um hospital que tem 10 leitos para casos graves. Normalmente, esse hospital recebe de 8 a 9 casos graves. Então, sobra um leito ou dois ali. Está dentro da sua capacidade. São pessoas que sofrem acidentes, pessoas com doenças graves, pessoas com casos que precisam de uma UTI. Agora, imagina que você tem uma pandemia. E quando você tem uma pandemia altamente contagiosa, os casos aumentam exponencialmente. Então, esse hospital que recebe de 8 a 9 pacientes graves por dia, para os seus 10 leitos disponíveis, de repente, recebe 200 casos graves. 200 pessoas que estão com problemas respiratórios gravíssimos e que necessitam de atenção intensiva. O que esse hospital vai fazer? Me diga aí. Põe no comentário. O que um hospital faz tendo 10 leitos para casos graves e recebe 200 casos graves? E não apenas isso, porque os outros 8 a 9 casos também vão continuar chegando. Pessoas que foram baleadas, pessoas que foram acidentes de trânsito, pessoas que tiveram algum tipo de complicação. O que o hospital faz quando não consegue atender as pessoas? Quando não tem espaço suficiente para atender um número muito maior de casos do que o habitual? Como faz? Como procede? Me digam aí. Me digam aí no comentário. O que faz? Talvez você tenha respondido aquilo que é o mais óbvio. Os médicos, quem trabalha no hospital, vai decidir quem vai viver e quem vai morrer. Dentre essas 200 pessoas, apenas 10 pessoas vão receber atendimento. Todas as 190 pessoas em estado crítico, em estado grave, vão ficar à própria sorte. Se se recuperarem, tudo bem. Se não se recuperarem, vão morrer. E é por isso que, nesse caso, a maior parte dos países do mundo está lidando com essa crise de saúde pública do seguinte modo. Isolamento. Isolamento social. Então, aqui em casa, na Espanha, nós estamos na Espanha agora, aqui em casa, a gente não pode sair à rua. A gente não pode sair à rua. A gente pode apenas em algumas circunstâncias, que é ao médico, à farmácia, ao supermercado, comprar gás, ou se tiver um trabalho que seja essencial na sociedade. Todas as demais pessoas devem ficar em casa. Eles fazem isso justamente para controlar esse tipo de aumento exponencial dos casos e a saturação do serviço médico. Então, eles vão diluir os casos durante os meses seguintes. O que aconteceu? Quando surgiu a doença na China, a primeira intenção era de contê-la. Foi fazer uma quarentena numa região da China, evitar que ela se propagasse e tentar conter a doença antes que ela se espalhasse pelo mundo. A ideia realmente era conter. A ideia era realmente controlar a doença. Isso não foi impossível. Isso era a quarentena e vários casos começaram a surgir em outros países também. Coreia do Sul, Japão, Vietnã. E depois, quando chega na Europa, que tem outro procedimento também para lidar com as questões, chega na Itália, começa a se espalhar de maneira também exponencial, se entendeu que não havia mais controle. Que agora essa doença vai ficar conosco para sempre, possivelmente. Até criar uma vacina. Então, todos os anos a gente terá casos constantes dessa doença. Ela veio para ficar agora. Será como uma gripe ou as várias variações de gripes. Não tem controle mais. Então, a intenção agora não é mais controlar a doença, não é controlar o contágio, mas é diluir o contágio ao longo dos meses. Então, quando as pessoas se isolam, quando nós estamos aqui em quarentena, em casa, fechados em casa, evitando contato social, é para que, nesse momento em particular, março de 2020, não haja um pico de casos, um pico de infecção que sature e que leve ao colapso os centros de saúde e os hospitais. Para que esses dez leitos que recebem as pessoas diariamente, essa capacidade dos hospitais, não seja ultrapassada de maneira exorbitante e que milhares de pessoas morram por falta de atendimento. Porque, embora a doença não seja tão letal assim, em uma boa parte da faixa etária, quando passa essa faixa etária, aí sim você tem complicações graves. Como eu disse, podem ser seus pais, podem ser seus avós, podem ser suas tias, podem ser pessoas que se admiram, podem ser artistas de cinema, como o Tom Hanks que está contaminado agora, pode ser o presidente. E para você ver como essa figura é irresponsável, como eu disse no começo, que seria o pior governo possível no caso de uma pandemia, você tem o Bolsonaro ontem, dia 15 de março, dia de manifestações pró-governo, foram canceladas muitas cidades, mas mesmo assim, pessoas foram para as ruas para se manifestar, você teve o presidente saindo para cumprimentar as pessoas em Brasília, tirando foto com as pessoas. E só para você ter uma ideia também aqui, 12 pessoas próximas ao Bolsonaro estão contaminadas, incluindo o secretário da comunicação, que é o Weingarten. 12 pessoas. E aqui, mais uma vez, você tem mensagens conflitantes que eles enviam para a população. Porque, por um lado, o ministro da Saúde, o Mandetta, emite uma orientação de que as pessoas não se reúnam, não saem às ruas para se manifestar, e o presidente vai lá e dá apoio para esses manifestantes. E é claro que, para quem é gado bolsonarista, a palavra do Bolsonaro vale muito mais do que do ministro da Saúde. Afinal de contas, eles são gado bolsonarista. É a militância bolsonarista e não militância do governo nem militância do Mandetta. E, além disso, outra suspeita é que o próprio Bolsonaro esteja contaminado. Então, se for real isso, porque a gente nunca sabe, na verdade, né? Você tem um governo que é baseado em mentiras e em fake news. Então, por um lado, você tem o Eduardo Bolsonaro que vai lá e diz para a Fox News uma emissora de direita, uma emissora conservadora, que o país está contaminado. E depois, quando é ser divulgado publicamente, eles vão lá e desmentem, dizem que não, não está. Então, a gente não sabe se ele está, se ele não está, não sabemos. E depois o próprio Bolsonaro, com uma cara muito abatida, e aqui muita gente especulando que ele esteja, de fato, contaminado e infectado, ele vai na CNN, que é outra emissora com perfil bolsonarista, aparentemente, pela externa da emissora ontem, repetindo que há uma histeria em relação a isso. E não é histeria. Quando você está em outro país, vendo a situação em primeira mão, como a gente está aqui agora, na Espanha, com o país inteiro parado, o país inteiro parado, e não é o único país, a Itália está parada, a Alemanha começa agora a adotar medidas mais drásticas também, Nova York começou também a aplicar medidas drásticas para controlar a infecção. Quando você está no olho do furacão, você começa a perceber que não é histeria, não é exagero. Porque, como eu disse ali no exemplo, quando você tem essa saturação, essa sobrecarga do serviço de saúde, como já está acontecendo na Itália, por exemplo, e em Madrid também, aqui na Espanha, quando você tem essa saturação, os médicos vão ter que decidir quem vai viver e quem vai morrer. E isso, sinceramente, é um peso que eu não consigo imaginar de você, como um profissional de saúde, ter que decidir essas coisas. Você, médico ali, tendo que escolher essa pessoa aqui vai ser tratada, essa aqui vai ficar aqui para morrer. E ontem, também, o Guga Chakra, no programa Manhattan Connection, se emocionou a pensar nisso, na gravidade da situação e na incompetência desse governo bolsonarista que não sabe lidar com esse tipo de crise. Como eu disse, é muito fácil lidar com crises imaginárias, com inimigos imaginários, com comunistas, com médicos cubanos, guerrilheiros infiltrados para poder fazer uma revolução no Brasil. é fácil lidar com fantasias, de fato. Agora, quando você tem uma crise real, uma crise real, um vírus que não se importa com ideologia, um vírus que não se importa se você é de esquerda ou de direita, um vírus que não se importa se você é branco, negro ou pardo, se você é pobre ou rico, que não se importa se você é brasileiro, se você é italiano, se você é chinês, se você é vietnamita, que vai te infectar independentemente das suas ideias e que vai te matar também se você não se tratar dependendo da gravidade da situação, quando você tem um risco real desse, quando você tem uma crise real dessa que vai impactar o mundo inteiro e o futuro do planeta, o mundo vai mudar muito depois disso, gente. Governantes que lidarem bem com essa crise vão se fortalecer e governantes que lidarem de maneira incompetente com isso vão sofrer as consequências. O mundo vai mudar muito. possivelmente haverá uma crise econômica posteriormente, uma recessão econômica dada a grandeza e a magnitude do caso. Então, muita coisa vai mudar. E nessa situação em particular, como eu disse, não há uma discriminação se você é pobre ou rico, porque hospitais públicos estarão lotados, hospitais privados estarão lotados, ou seja, serão médicos decidindo o futuro das pessoas. Questões de vida ou morte. Além dos casos habituais que já existem, casos de tiroteio, casos de acidentes, outros casos graves que vão estar disputando espaço ali por tratamento com uma infecção disseminada, com contágio disseminado. E dessa vez, o Bolsonaro não vai poder pôr a culpa da sua incompetência, da sua falta de tato político, da sua irresponsabilidade, dos seus atos criminosos, porque se ele estiver infectado indo lá na população, abraçar a população, passando o vírus para outras pessoas, nesse caso, o Bolsonaro não vai poder pôr a culpa no PT. aqui a gente vai ter exposto à incompetência do Bolsonaro da maneira mais evidente. Alguém que vai ser responsável por sua incompetência, por sua inação, por sua incapacidade de compreender o momento, vai ser responsável pela morte de dezenas de milhares de brasileiros. E disso não tenho dúvida. A culpa não será do PT. Essa é a última pessoa que vocês gostariam de ter no poder nesse momento. Anotem isso. Anotem isso. porque não é brincadeira. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, a gente não apoia-se e a gente se vê por aí. Tchau.